Tô saindo do freio, farol brilhando a pista E meus olhos vermelhos pelo espelho pedem de vista Tive vários desejos, tô com várias conquistas Era passo errado, fez sem alto, tem muita malícia Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora Vou zoar, bagunçar, peça antes de não me julgar Quem curte o frevo, bebe e sempre perde a hora Prolongar, desandar, que vai começar Pra mim ouvir esse resumo em love, esses meninos só me lembram love Cada noite que eu me perco é love, você vai começar Pra mim ouvir esse resumo em love, esses meninos só me lembram love Cada noite que eu me perco é love, você vai começar Me retoco, vejo o copo, não vou pra casa há dias Tô bem louca, muito louca, não mais do que devia Vejo o azul do sol brilhar, se não é um A luz do sol vai emanar, mas o dia é bom Deixa a ressaca me trazer mais uma lição É emoção, pega visão, pega Diluindo love em doses misturadas com prazer E daqui não é pra quem foge, é só pra quem sabe viver Transformando amor em sorte, tentando não me perder Apostando a vida pra depois eu não me arrepender Então me diz quantas horas, já é seis Quero um copo com bode, outra vez O que eu vou estar de patroa, curti na garoa, perdendo a lucidez Mais uma gata sem botas, nasce lei Algumas notas em dólares, talvez O que eu vou estar de patroa, curti na garoa, com a amiga da vez Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora Vou zoar, bagunçar, passando em não me jogar Quem curte o verbo, bebe, sempre perde a hora Prolongar, desandar, que vai começar Na minha vida se resume em love Os meninos só me lembram love Cada noite que eu me perco é love Que vai começar Na minha vida se resume em love Os meninos só me lembram love Cada noite que eu me perco é love Que vai começar Prolonguei, fiz hora extra na matina São sete da manhã, o frio derramando mina After no clima, amante da neblina Sou aquele louco que mete com o louco, mantendo a disciplina Na quebrada eu me visa, faço visa Que eu cansei de ser réu Eu vim de onde as divisas e as malícias moram embaixo do céu Cê sabe o doce da vida Essas mina, traz na boca o mel Meus delírios me guiam pelos caminhos De mais um coquetel Tive um plano de vida Tenho um plano de fuga Chapar com essas mina e pular na piscina dessa cobertura Não procuro a saída Nem preocupo com a culpa Assumo meus erros e aviso é que o feio é no final da rua Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora Vou zoar, bagunçar Peças me, não me julgar Quem curte o ferro, bebe e sempre perde a hora Prolongar, desandar A VT vai começar Na minha vida se resume em love Essas meninas só me lembram love Cada noite que eu me perco é love A VT vai começar Na minha vida se resume em love Essas meninas só me lembram love Cada noite que eu me perco é love A VT vai começar